A CIDADE NO BRASIL 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 Menina Que um dia conheci, criança, e aparece assim de repente, linda, virou mulher. Menina, como pude te amar agora, te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Lembro, menina, feia, tão acanhada de pé no chão, hoje maliciosa, guardo um segredo em seu coração. Menina, que tantas vezes fiz chorar. Achando graça quando ela dizia, quando eu crescer vou casar com você. Menina, como pude te amar agora, te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Lembro, menina, feia, tão acanhada de pé no chão, hoje maliciosa, guardo um segredo em seu coração. Menina, que tantas vezes fiz chorar. Menina, como pude te amar agora, te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora. E é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora. E é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de fora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas não é que a gente voa quando começa a pensar. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora. E é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora. E é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas não é que a gente voa quando começa a pensar. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora. E é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora. E é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. Eu gosto de ser legal pra mim mesmo. Vento que balança as palhas do coqueiro. Vento que encrespa as ondas do mar. Vento que assai os cabelos da morena, me traz notícias de lá. Vento que assobia no telhado, chamando para a lua espiar. Vento que na beira lá da praia escutava meu amor a cantar. Hoje estou sozinho e tu também. Triste, mas pensando no meu bem. Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor. Vento que balança as palhas do coqueiro. Vento que encrespa as ondas do mar. Vento que assanha os cabelos da morena, me traz notícias de lá. Vento que assobia no telhado, chamando para a lua espiar. Vento que na beira lá da praia escutava meu amor a cantar. Hoje estou sozinho e tu também. Triste, mas pensando no meu bem. Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor. Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor. Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor. Vento... Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor. Vento diga por favor, aonde se escondeu meu amor.